Oi gente, voltei para mais uma aula. Agora, pegar de novo o nosso livrinho e agora a aula de geografia. As moradias são diferentes, ok? Vocês vão abrir aí na página 176. Aí vocês vão dizer, tia, a senhora já explicou essa página, o assunto é o mesmo. Eu vou recordar com vocês. Então, aqui nós temos seis tipos de moradias, tá? Vou recordar. Essa daqui, acompanha com o livrinho de vocês. Essa daqui é uma moradia térrea, ela é feita de tijolo e cimento. Essa aqui também é uma moradia térrea, mas ela é feita de madeira. Essa daqui, esse tipo de moradia é pau a pique. Esse tipo é feito de quê? De palha. O telhado é feito de palha, geralmente palha de coqueiro. Deixa secar e coloca. É madeiras retiradas, é galhas, gente, retiradas da natureza. E o barro, tá? Barro. Então, o nome dessa moradia é pau a pique. Estão acompanhando? Vamos para essa agora. Essa daqui é um sobrado. Nós que moramos aqui em Pernambuco, não chamamos esse tipo de construção de sobrado. A gente chama de duplex, tá? Sobrado, ele é feito de tijolo e cimento. E às vezes usa ferro na estrutura, viu? Para a parte de cima ficar bem fixa. Aqui são apartamentos. Ele é feito por andar, estão vendo? Tem maiores do que esse. Então, ele é feito de tijolo e cimento. Aqui são feitos o quê? Isso é palhafita. São casas construídas em cima de rios. Ela é feita aqui, tá muito bem feitinha, né, gente? O que é que usa aqui? Usa qualquer material reciclado, papelão, madeira, compensado. Mas essa aqui tá feita bem direitinho de madeira, certo? Pala a fita. Pronto. Agora vocês vão lá para a nossa tarefinha de hoje, que é na página 181, certo? Todo mundo foi para a página 181? Pronto. Terceiro quesito. As imagens a seguir mostram alguns tipos de moradia. Ligue corretamente os materiais que são utilizados na construção de cada uma delas. Nós temos aqui três tipos de moradia. Acompanha aí no livro, certo? E materiais aqui do lado. Nós vamos ligar. Acompanha aí, tá certo? Temos aí a casinha com garagem e tudo. Bem bonitinha essa casinha. Vocês vão ligar ela para o material que é cimento, tijolo e telha. Ligaram? Próxima casinha, ela é feita de telha e de madeira. Então, liga a próxima casinha para telha e madeira. Próxima casinha, ela é essa daí, ó. Ela é feita de terra, madeira e folha. Na verdade, é feita de barro, tá? Então, essa casinha aí é a chamada pau a pique. No quarto quesito, marca o X de materiais utilizados na construção da sua moradia, da sua casa. Tem aí madeira, cimento, tijolo, palha e outro material. Você vai ver aí quais são os materiais que foram usados na sua casa e vai marcar o X. Se usou outro tipo de material, você escreve aí do lado. Pergunta a um adulto da sua casa que ele vai saber orientar você. Certo? Gente, fique com Deus. Terminamos mais uma aulinha da quarta-feira. Tchau. Beijo.